O tema é racismo aqui na central Uns acham que é natural, eu acho que é cultural Porque você aprende a odiar, pode aprender a amar Então moleque do racismo se esquiva Mas aí, tudo bem, agora eu falo, eu vou além Igual no cypher ele falou, pergunta quantos preto tem? No cargo alto, isso é o Brasil Infelizmente o racismo por aqui é indefinido Então cê tá ligado que hoje eu vou além Independente da cor, ninguém é melhor do que ninguém Então se liga porque é isso que eu vou falar Porque eu tô na terra e não tô pra julgar e nem pra criticar Porque cê sabe que eu vou além E tá ligado que ninguém é melhor do que ninguém Eu não vou jogar pela cor Mas cê tá ligado que eu vou e mano, e é sem caô Isso mesmo, da hora, improvisação Só não é da hora o processo de favelização De periferia eu respeito Mas quem não queria ter um conforto por direito? Então pode crer que eu falo a verdade Esse racismo de um poder entrar na sociedade Então se liga porque é muita crítica Porque todo dia eu vou viver nessa patifaria Olha só eu falo, moleque curto as flores Mas não curto guerra tipo a Libertadores Então pinta de preto ou pinta de branco Essa rima agora é só não pinta os muros lá de cinza Então cê tá ligado que cê falou a verdade Porque eu vou mostrando que é a realidade Isso que é o montão Eu vou falando na improvisação E cê tá ligado que eu tô nesse dia de função É o primeiro round O tema racismo Guardaram aí, certo, jurados? Guardem na mente Vamos pro segundo round Eu quero um tema Fala aí Corrupção na política Corrupção na política, certo? É o tema Torta terminou Torta começa É o segundo round DJ Quando quiser, meu querido Então cê tá ligado que eu vou mandando É nessa livada Porque todo mundo sabe que bandido Tá vestido de perna e gravata Isso é que é a verdade Eu vou mostrando aqui no Brasil a realidade Os caras roubam tudo Mas fica de mão a batata Cê tá ligado que eu vou mandando E eu aguento nessa carinhada Porque o bagulho é louco Chegam na ideia Porque o rio é louco Pra agradar a plateia Eu vou contar pra você o que o sistema fez Roubou a merenda Fernando Cabez Tá de brincadeira E a molecada Fica sem nada na escola E sem nada em casa Quando deveria ter uma condição Um problema desviado Lá no seu colchão Entendeu? Debaixo tá a grana do povo Tá no cu dos corruptos E também lá da Globo Cê tá ligado na verdade O que eu vou falando E eu demonstro a realidade Porque é isso que vem da rua Porque a gente tá ligado Que o bagulho é louco outra vez Corrupção Sabe como é O moleque olha na vitrine Ali um boné E ninguém da sua família Tem dinheiro pra comprar E criticam Quando ele vai lá E alguém roubar Cê tá ligado O que eu vou falar Padido Tô esperando uma pessoa Capacitada Pra controlar o Brasil Porque é isso que eu espero Amor e processo Corrupção é cultural E não é essência Mas seguimos aqui Servindo de resistência Servindo de resistência Abrindo nossos olhos Abrindo a sua mente E uma nossos pontos Cê tá ligado Que é sem patifaria Porque cê pode ver Que os bandidos Tão tudo soltos em Brasília É isso que é a verdade Cê tá ligado Que eu vou falando Isso aqui é o verdade E senador Na improvisação Pra muleca da mano Leva arroz e feijão Porque assim não é o crime Nenhum creme Ninguém se alimenta Na melhora de pão Com dose de leite Sensacional Certo Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir Barulho para o Turco Barulho para o Dorta 1 a 0 Turco Jurados em 3, 2, 1 Turco tá na próxima fase Faz barulho pra batalha